Jesus 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 Vem, meu Senhor amado, Vem, meu Senhor amado, Tu alguém está aqui esperando, Ver Tu glória, oh gran Senhor, Jesus, 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 Vem, meu Senhor, Vem, meu Senhor, Vem, meu Senhor, Jesus, 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 Vem, meu Senhor, Vem, meu Senhor, Vem, meu Senhor, Jesus, 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 Vem, meu Senhor, Vem, meu Senhor, Vem, meu Senhor,